Ok, pessoal! Eu, Otário Mesquita, fui escalado para um evento sensacional. Uma festa recheada de celebridades. Queria que vocês conferissem cada detalhe dessa parede. Pedras importadas vindas de Dubai. E o mais importante, sabe quem colocou essas pedrinhas aqui? Sabe quem encaixou? Pedreiro! Opa! Você quer abrir a matéria agora? É! Com a piada do pedreiro. Pô, pedra! Não sei o nome mesmo. Espera um pouquinho ali, por favor. Toma aí. Ali. 3, 2, 1... Meu amigo! Hoje tem festa Mauri Dumbo e Fred Mercury Prateado. Que isso, rapaz? Eu vim aqui pra falar com os amigos dela, pra ver se eu consigo falar com ela mais uma vez. Então vai começar a voar Mauri Dumbo. E Otário Mesquita! Vem pra cá! Vem buzinando, vem! Oooooooohhhhhh! Oooooohhh! Maquilalé! Quer dizer que você vai trabalhar com ele agora? Meu novo patrão. Hahahaha! Eu vou pedir demissão em! Você já está acompanhado o Pânico na Band? Claro. Você gosta da gente? Eu gosto de vocês porque vocês dão a chance para a gente responder o que a gente está respondendo. Vocês não editam o que a gente responde. Isso aí você está mentindo. Você gosta da gente? Não gosto. Vocês não editam o que a gente responde. Você gosta mais de quem? De mim ou do honorizão? Gosto de dois. Você assiste o meu programa? Assisto. Ou o nome do programa dele? Pô! É o Otávio Mesquita. Ah, olha eu sou devagar. E você quem é? Sunda? Não, quem é? A vida é assim. A gente trabalha, 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 trabalha e trabalha. E de repente trabalha, trabalha e trabalha. Você está com umas frases boas, hein? Faça elas para o Miguel Panabella. Você entende tudo que o Miguel fala. Por exemplo, esse pensamento aqui, ó. Eu já disse a vocês que eu gosto de coincidências, não disse? Porque as coincidências desmancham a ideia de que o destino depende apenas das nossas próprias escolhas. É como se nós pudéssemos espiar o trabalho do criador pelo buraco da fechadura. Já fez novela... Miguel Panabella, já fez? Foi muito estúpida, velho. Está acabando uma novela do Miguel agora. Que pergunta maravilhosa é essa. Muito inteligente. Olha lá, foi maravilhoso. O que foi mais bonito? Fazer novela ou dar uma pega nos Fiuk? Ah, fazer novela. O Fiuk, ele é piloto de carro. Você já deu uma voltinha nele? Não. Ele pegou no câmbio? Que piada sensacional. Sensacional, né? Olha, eu sou tão grato que você fez pra mim. Está aberto aqui. Ô, rapaz, olha a situação. Olha aí. Cuidado. Ô, opa, o piruzinho vai nascer. Coisa linda, não, Celinho? Você tem cara de fazer aquela costela boa, manipular aquele quiabo sem displicência. A Zezé Mota é outra também que ele tem displicência, não. Ela não é a Zezé Mota, não. Ela é a Zezé Barbosa. Eu sempre te vejo nas novelas de Miguel Falabella. Por que o Aguinaldo tem que chamar você é muito boa? Ela passou a mão no teu prateado. Ô, assistente, ó, limpa ela. Tá vendo? Tem que prestar uma assistência. Eu já fiz aula com ela. Ele fez aula com você? Fez, alemão. Fala uma palavra em alemão, então. Gute Nacht. Quais mais tu ria, Jets? Jets, hampte enthaut. Du bist ja zerschun. Hampte enthaut. Bitte, gib manikus. Dankeschön. Ah, chupa Dumbo. Leila Moreno. Você andou roubando mercado ou não, né? Mercado? Você colocou um monte de coisa aqui. Aqui? Olá, Didoni. Só pra te avisar que você tá cada vez mais bonita. Continue assim, fazendo essa drenagem, essas coisas na pele que tu faz. Ah, pô, o bem de você tá namorando o Bruno Maceu. Talvez eu tô solteira. Como assim? Por quê? Você não gosta de cara gozada? Tchau, gente. Valeu. Você não sabe nem conduzir uma entrevista, né? Fala, Bela. Tudo bem? Tô muito malvada. Ah, que isso, gandinha. Eu não gosto. Não. Um beijo. Ah, um beijo. Uma das melhores entrevistas que eu vi na minha vida. Essa agora. Qual é o melhor bacalhauzinho? O brasileiro ou o português? O que vocês, mesmo mudando de gestação, continuam com a mesma piada? Quem que é a carne boa lá da Globo? Já pegou alguém lá dentro? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas se põe a linguiça. Eu te conheço desde a época que tu não tinha namorado e tu ficava comigo. Tu não dançava azul que ficava junto? Não, só. Ah, admitir, eu era eu, cumpadi. Já peguei e cheirou o Venezes, irmão. Marília, pera, uva, maçã ou salada mista? Por que vocês, mesmo mudando de gestação, continuam com a mesma piada? Isso não, que eu acabei de comer churrasco. Oi, Priscila. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está agora, seu coraçãozinho? Olha, eu estou solteira. Gosto assim de homens parrouros, esportes e negros. Olha, acho que é o meu nicho. Fala um beijinho. Claro. Ai, ganhei meu dia. Ela curtiu, mandou a real pra você, mas acho que está faltando o verdadeiro papo de um homem. Pode me dar o telefone, o endereço na surdina, eu vou até a sua casa, pago o táxi, boto o combustível, mando o meu motorista ali buscar. Não, obrigada, mas eu já estou acompanhada hoje. Você acha que você pode sair e pegar a mulher do solto assim, meu irmão? Tu tem... E daqui a pouco tem culinária do bom! Eu não tenho mais que comer aquela porcaria, aquela nojeira. Eu não tenho que comer sozinho, neném. Você não... Vocês não vão participar da culinária do bom. Não, é claro que não. Nós vamos fazer a melhor culinária de todos os tempos. Você conhece a Antônia Fontenella? Conheço. Mulher do Marcos Paulo. Que isso? Ela ficou triste comigo porque eu disse que ela era mulher do Marcos Paulo. Ela é mulher do Marcos... Então... A tua cola é mulher do Marcos Paulo. Mulher do Marcos Paulo, é a tua cola. Tá otim? Tá otim? Vamos ligar pra mulher do Marcos Paulo! Ela tá brava, você viu na imprensa aí o que saiu? Ih! A mulher! Quem fala? Você quer falar com quem? Eu queria falar com a mulher do Marcos Paulo. Quem tá falando? É o menino sem graça? É! Por que que esse menino é inteligentíssimo hoje que tá sem graça? É a mulher do Marcos Paulo que tá falando? O que que você quer comigo, menino sem graça? Quem paga a conta do seu telefone é o Marcos Paulo? Eu não sei, infelizmente, não. Por que que você disse que você tá triste comigo? Onde você ouviu falar isso? Saiu da Fabiola Rappert. Se você está feliz é porque você deve estar do lado do Marcos Paulo. Você manda um beijo pro Marcos Paulo? Peraí, só um minutinho. Quero ver. É. É o Fred Mercury. É, é. Era o Marcos Paulo? Não, era o Fred Mercury. Eu quero te dar uma camisa escrita. Sou mulher do Marcos Paulo. Então me dá e eu uso. Quem tá ouvindo a gente no telefone é a mulher do Marcos Paulo. Marcos Paulo. Ela tá dando risada, a mulher do Marcos Paulo. Marcos Paulo. Vamos marcar o jantar. Culinária Dumbo. Qualquer dia desse aí, um bolo de batata. Marcos Paulo paga a conta pra você, tá? Ok. Beijo. Beijo. Vai ter que levar a flor pra ela. É. Você falou com a mulher do Marcos Paulo. Ah, é. Alô? Ah, é. Aí. A mulher... Ele já falou com a mulher do Marcos Paulo. É. Você ficou feliz de falar com a mulher do Marcos Paulo? Se tente. Estamos aqui em Rio de Janeiro, o pra melhor culinária Dumbo de todos os tempos. Ah, pensei que tinha acabado esse repete, né? Vocês vão participar da culinária Dumbo? Ah, mas é claro que não. Já que eles não querem, hein? Sabe o que temos aqui hoje? Um delicioso bolo de chocolate. Olha só. Marshmallows e cereja. Olha aqui a cremosidade, ó. Olha que maravilha de chocolate, ó. Hum. Mas vai, olha o boquinho. Aê, meu curenê! Tá sobrando chocolate, cumpadre! Comer alguma coisa? Quer? Quer. Na vida a gente não nega pão e água. Pode trazer um pãozinho pra você e tal.